Eu conheço o cantador que canta, mas não inventa Também tem compositor que faz e não apresenta Os fãs que me consideram que se eu sou era noventa Faço letra e melodia, canto com a voz macia Escrevo minhas poesias e a moringa não esquenta Esta viola de pinho é a minha ferramenta Com ela eu ganho dinheiro e um pão que me alimenta Há mais de quarenta anos que a viola me sustenta Com este vinho no peito eu enfrento os preconceitos A inveja e o despeito da violera da silmeira Eu não uso aparelhagem nem guitarra barulhenta Como fazem muitas duplas na hora e se apresentam No lugar que estou cantando a plateia Fica atenta Minhas modas são pesadas Nosso show não desagrada Sou moda selecionada sem piada e sem limita Ao longo dessa jornada minha luta foi violenta As glórias que eu alcancei e o povo ainda comenta O que eu fizer pra frente é lucro O povo é cheio que se aposenta A missão está cumprida E as finanças garantidas Vou pela escada da vida caro Minha tem marcha lenta